Bom dia pessoal do SET1, bom dia para vocês, estamos aqui em casa, força minha esposa preparando aula para vocês, agora nessa manhã, então hoje nós vamos ver pessoal, alguns assuntos referentes ao processo urbano, que é o capítulo que nós entramos e trabalhar algumas páginas do livro, as páginas 225, 229 e 234, bom dia para todos, espero encontrar vocês na paz de Deus e com muita paciência, lembre-se, na aula passada nós vimos hierarquia urbana, o que é hierarquia urbana, como ela está organizada a partir das cidades globais, primeiro, depois as metálogas nacionais, a capital regional, enfim. Na aula anterior à hierarquia urbana, vimos o início do capítulo da urbanização, que era a ocupação das cidades, como se deu a ocupação das cidades, que era o início do litoral, lá no processo de colonização, quando os povos que chegam aqui, e daí o início é o processo de colonização do litoral, pelo litoral, pelas cavernas eletárias, na produção de cana de açúcar, né? As atividades comerciais foram as primeiras atividades que deu crescimento, as cidades, depois eu coloquei na segunda parte dessa aula, as consequências do crescimento urbano no Brasil, né? Eu coloquei seis pontinhos que foram importantes, estou só recapitulando a gente começar a nossa aula de hoje, que foi que o crescimento urbano estimulou o processo do ex-rural, né? Ele estimulou, uma das coisas mais importantes do crescimento urbano, acentuou as desigualdades, né? Entre as populações, entre os locais, nas diversas partes do Brasil, basicamente, do setor urbano e do setor rural. Ele teve como consequência médio e longo prazo um chasse das cidades. O processo urbano, lembra o que eu falei? O processo urbano só se dá a partir do momento em que a população da cidade supera a população urbano. Esse crescimento das cidades basicamente está relacionado ao crescimento industrial e ao crescimento ao setor terciário. Então, ou seja, o setor secundário e terciário é a base do crescimento das cidades. E também trouxe com ele, é evidente, os principais problemas urbanos, né? Os problemas urbanos que nós conhecemos hoje, onde passa os problemas urbanos que a gente conhece hoje, ele é consequência desse crescimento que muitas vezes foi desordenado. Bom, isso foi as duas últimas horas. Então, hoje nós vamos trabalhar algumas questões, coloquei aqui no quadro para vocês. Três questões, sabe? Três questões. Significa uma rede urbana, que é o primeiro assunto de hoje. Depois falar sobre as principais metrópoles, eu reporto o assunto de aula passada. E esse aqui é como se divide o setor terciário atual. E aí eu vou pedir para que vocês peguem um livro. Então, a pena a pessoa fazer agora é pegar o livro e o caderno deixar em cima aí, colocar onde vocês estão. Tá? Um momento só para pegar o livro. Bom, então nós estamos vendo o capítulo novo sobre urbanização. Tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, né? Para tentar começar agora, guardando agora, se sentar para assistir a aula. Hoje nós vamos ver. Continuar a nossa ação sobre o setor urbano. São duas aulas hoje de manhã. Setor urbano. Vamos continuar e vamos fazer algumas tarefas do livro. Estamos fechando já a qualitativa. Lembrando que eu já passei o trabalho. Pouquíssimas pessoas vão entregar, mas também entregou. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é isso aqui. O que significa uma rede urbana? Então, vocês não são obrigados a copiar. Eu não estou trabalhando como tarefa, né? Apenas com um tópico. Eu coloquei uma questão para explicar esse assunto. Rede urbana é o primeiro assunto de hoje. Vocês não são obrigados a copiar, tá? Até porque não vamos fazer tarefa hoje no livro. Três páginas. Então, é o seguinte. Vamos começar com rede urbana, tá? Então, primeiro aí vocês, quem quiser colocar, o que significa rede urbana? Quem não quiser, coloca só rede urbana dois pontos. Quem não quiser, faz nada, só escuta. Eu vou explicar rede urbana, tá? Então, vamos lá. Estamos falando sobre cidades, sobre o processo de urbanização. Saímos de toda uma vida na economia, na área rural, que a gente vê, os tipos de agricultura, os tipos de pecuária, estrutura fundiária, enfim. Entramos na área urbana, tá? No setor urbano. Comecei a falar sobre as consequências do crescimento da cidade, como se deu início o processo de urbanização, o que era arquivo urbano na aula passada. E hoje vamos começar com rede urbana. Então, para quem quiser, coloca o que está aí no quadro. Se não quiser, só acompanha. O que significa uma rede urbana? Eu posso só colocar em caderno vocês. Rede urbana. Eu posso acompanhar a partir do livro na página 237. Nossa aula de hoje está baseada na página 237, o início dela. Então, o que significa uma rede urbana? Então, vamos lá. Rede urbana, pessoal. Preste atenção. Rede urbana é um conjunto de cidades que estabelece relações comerciais, econômicas, políticas e culturais. Então, preste atenção. Rede urbana é um conjunto... Ah, vou falar para rede. É uma rede urbana. É um conjunto de cidades que estabelece entre si relações econômicas, políticas, comerciais e culturais. Um exemplo bem próximo do nosso aqui. Então, a rede urbana é João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita. Essas quatro cidades. Entre elas, as três pequenas, Cabedelo, Santa Rita e Bahia, está a maior cidade do estado, que é João Pessoa. Então, o que acontece? Há uma configuração. Se configura nessas quatro cidades, muito próximo, uma rede. Uma rede urbana que se interligue. O que é uma rede? Você tem a parte da rede do meio, da pessoa se deita e tem os punhos. Lembra que os punhos são cordas, como se fossem cordas entrelaçadas, que seguram essa rede? Então, a rede urbana é um conjunto de cidades que se interligam economicamente, politicamente e comercialmente. Portanto, nosso primeiro assunto é a rede urbana. Eu estou definindo para vocês o que é uma rede urbana. Está aqui? O que significa uma rede urbana? Quem quiser colocar o significado dela, bota aí, é um conjunto de cidades. É um conjunto de cidades que estabelece relações econômicas, comerciais, políticas e culturais. É um conjunto de cidades que estabelece relações econômicas, políticas, comerciais e culturais. É uma rede de cidades. Por exemplo, você vai ter isso depois, vou falar sobre um assunto parecido com esse movimento urbana, relacionado ao setor para a ligação entre cidades, mas que é o... Esqueci agora a página e tal, mas, enfim. O que é que acontece? É entender o significado de rede urbana no processo urbano. Qual o significado? A partir da relação, da ligação entre cidades, houve um maior crescimento econômico naquela região das grandes metrópoles. Então, por exemplo, à medida que esse homem de pessoas foi crescendo, ele, a médio e longo prazo, estimulou também o crescimento de cidades pequenas que estavam ao lado, que foram se interligando. Isso aconteceu, por exemplo, com Santa Rita. Pessoas que moram em Santa Rita, trabalham com sua pessoa. Mas boa parte desse dia que ele ganha, trabalha com sua pessoa, tem uma certa forma investido no começo de Santa Rita. Então, houve a médio e longo prazo, o crescimento também das pequenas cidades que estavam ao redor das grandes cidades. Então, para o segundo ponto, tá? O segundo ponto é, quais são as principais metrópoles nacionais? Lembrando que eu coloquei aqui, em forma de questão, mas não é exercício. É exercício só do livro. É só para quem quiser colocar. Quem não quiser, falta só metrópoles, principais metrópoles do esposo. Então, quando a gente estuda sobre o processo urbano, temos que saber quais são as grandes metrópoles do Brasil. E lembre-se do que eu falei na aula passada sobre a metrópoles. A metrópoles é uma cidade que cresceu muito economicamente, demograficamente e industrialmente. Ou seja, a questão do crescimento industrial, demográfico e econômico, configurou uma metrópoles. Por exemplo, como eu falei para vocês na aula passada, há 70 anos atrás, Recife não era uma grande metrópole, ela se tornou uma grande metrópole. E o que fez com que Recife se tornasse uma grande metrópole? O crescimento no setor industrial, comercial e econômico. Então, a segunda parte do assunto nosso hoje é, quais são as principais metrópoles nacionais? Lembra que lá na área que o Banner falei, cidadãos globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais. Dá um exemplo para vocês sobre uma metrópole regional a nível de Nordeste. Fortaleza, capital do Ceará, é uma metrópole regional, não é uma metrópole nacional. Mas, dentro do Nordeste, Salvador é uma metrópole nacional. Alguns livros colocam, por exemplo, as que eu vou falar hoje, eu ouvi vocês que trazem isso, não traz Salvador como metrópole nacional, mas Salvador é uma metrópole nacional. Então, vamos lá. Quais são as principais metrópoles nacionais? Lembrando, na verdade, a maior metrópole nacional é São Paulo, a principal referência urbana no país. Mas a gente tira São Paulo como metrópole nacional, por quê? Porque ela é uma metrópole global. Uma metrópole global. Ela é uma cidade global. Lembra a minha arca urbana? Cidades globais, em primeiro, depois metrópoles nacionais, depois metrópoles regionais, depois cidades, portanto, a nível regional, e cidades de importância a nível local. Portanto, São Paulo é, sim, uma metrópole nacional, mas ela é uma metrópole global. Então, ela entra na categoria, a nível de Brasil, como a única, única representante de cidade global. Então, quais são as metrópoles nacionais, professor? Então, o segundo ponto, a aula de hoje, quais são as principais metrópoles nacionais? Então, quais são elas? O livro que vocês trazem isso? Então, são o Rio de Janeiro, o principal, Belo Horizonte, Porto Alegre. Você vai ter alguns livros que vai trazer a casa Curitiba e Salvador. mas as principais, como eu coloquei aqui, as principais, Salvador é o metrópole nacional, caso Fortaleza, o metrópole regional, mas as principais são essas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e Porto Alegre. Até a nível de PIB, crescimento econômico. Portanto, vamos para o terceiro. Aí vem aqui, esse é o período, que vocês pegam um livro. Então, abram agora o livro, na página 239. Abram o livro, que aí a gente sai desse assunto, especificamente urbanização, para entrar, aliás, não sai do assunto urbanização, sai do tópico urbanização, sai do tópico urbanização, sobre setores de economia. E por que setor de ciência? Porque é o setor que mais cresceu dentro do setor urbano. Então, abram o livro, na página 239. Estou recapitulando, para quem está começando agora, lembra-se, nós estamos continuando o nosso assunto, o capítulo sobre urbanização. Vimos na aula passada, a hierarquia urbana, na aula retrasada, o início do capítulo, que era como se deu o processo de crescimento, de aparecimento do setor urbano no Brasil, como teve início, as consequências do crescimento urbano. E na aula passada, sobre a hierarquia urbana. Hoje a gente vai, começou com a rede urbana, expliquei o que é a rede urbana, com cidades interligadas economicamente, politicamente, e culturalmente também, no setor industrial. O segundo ponto da aula de hoje foi sobre os principais petrógros nacionais. Os principais petrógros nacionais, que eu falei, são Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. E o que tem contribuído para isso? Crescimento em três áreas. Industrial, comercial e econômico. E aí chegamos no seu ponto, que é os setores da economia. Aliás, peraí, o setor terciário, lembre-se, estamos falando de setor urbano, setor urbano, quais são as atividades do setor urbano? Só tem duas, duas atividades, terciário e secundário. Secundário, que é o processo industrial, e terciário, que é o processo comercial. Só que dentro do setor terciário, é o que a gente vai trabalhar, na sub-divisão. Na sub-divisão. Vamos para o livro, por favor, peguem o livro, página 239, livro, página 239. No espaço urbano, primeiro parágrafo da página 239, as atividades econômicas que predominam são os setores secundário e terciário. São elas que predominam, porque o setor primário é lá no campo. O setor terciário envolve as heredidades comerciais, bens e produtos. E o setor terciário, ele está dividido. Então, tem três divisões. O setor terciário tem três subdivisões. Vamos lá, vamos saber quais são. Lembrando, o setor terciário é o principal setor hoje da economia mundial. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar o mundo dentro de duas categorias. Olha aí, isso também dá três categorias. Os países ricos, os países pobres, e os países da emergência. Lá no início, topo da montanha de riqueza, estão os países ricos. Lá embaixo estão os países pobres. Entre eles estão os países da emergência. Mas o que é que diferencia? Todos os países pobres do mundo têm como base econômica o setor primário. Todos os países ricos do mundo têm como base econômica o setor terciário. Já foi o setor secundário, hoje o setor terciário. Ou seja, o que eu estou dizendo? Os principais países do mundo no setor econômico são aqueles que têm como base o setor terciário da economia. Professor, o que é o setor terciário? É um setor formado pelo comércio e prestação de serviço. E aí, é muito simples, sabe? O que é comércio e prestação de serviço. Por exemplo, o professor e vocês, que estão dando aula agora, é um prestador de serviço. O médico é um prestador de serviço. O motorista do Uber é um prestador de serviço. Agora, o vendedor de uma loja trabalha no comércio. Então, por isso que eles dividem o setor terciário, que é o terceiro setor de economia em comércio e prestador de serviço. Eu sou um prestador de serviço, mas quando eu saio de casa e for fazer feira, eu vou para o comércio. Bom, sabendo isso, vamos para as divisões do setor terciário. Livro, página 239, como eu falei para você. Então, tem assim, primeiro, a primeira parte do setor terciário é o setor terciário básico. Como, por exemplo, um plano de internet, perdão, de TV a cabo, você tem o básico e tem os pacotes mais cheiros de canais. Então, vamos para o básico na economia do setor terciário. Quem faz parte do setor terciário do setor básico? Compreende, entre outros, a armazenagem, emprego doméstico, artesanato e o comércio tradicional. Então, seja aquele cara que trabalha no comércio tradicional vendendo pilha para celular ou... Não sei lá. Pilha para controle remoto, capa para celular, ele é um representante do comércio no setor terciário básico. A empregada que fez, preparou o seu café da manhã ou a viarista que está limpando o seu quarto é um representante do setor terciário, do setor terciário básico, é aquele básico, mais simples possível, que não tem tanta instrução, não significa conhecimento. Segundo, setor terciário superior, já entra as pessoas que são setor terciário superior, ali nos pais de vocês, na mãe de vocês, professor aqui, os professores que dão lá para vocês, então você tem aqui, As compatibilidades que utilizam o nome de obra qualificada, essa é a principal diferença entre setores básicos e os dois setores, como o quaternário que a gente vai ver e o superior. O superior, como o próprio nome diz, exige uma qualificação especializada. então todo mundo que trabalha no setor terciário e que é formado em alguma coisa, está trabalhando no setor comércio, no setor serviço, ele é setor terciário qualificador, tá? Ele é o setor superior, ele é o setor terciário superior. Acho que não tem dúvida sobre isso. O terceiro é o terciário quaternário que é o que vem surgindo e crescendo muito nos últimos anos com o advento da tecnologia como principal representante hoje do mundo globalizado. Então o setor quaternário que você tem aqui, são pessoas especializadas, se inscrevam na área de informática, software, investigações científicas, biotecnologia, ou seja, nas áreas de telecomunicações espaciais, na área de biotecnologia, na produção de softwares, de jogos, são pessoas que se enquadram em um setor terciário qualificado. Eles são superior, mas se qualificaram em um determinado tipo de atividade relacionada à tecnologia. Então, portanto, nós temos aqui esse terciário como se divide o setor terciário. O setor terciário básico, setor terciário superior e setor terciário quaternário, que é aquele superior, mas que se qualificou, por exemplo, em um determinado tipo de atividade. Portanto, essa primeira parte da aula não foi. Vamos agora para as atividades. Então, o que eu fiz hoje nessa aula até aqui? Eu recapitulei as duas aulas anteriores sobre como se deu início do processo urbano no Brasil, que se dá lá no litoral. As consequências do crescimento urbano, vou dar certo a duas, como, por exemplo, isso rural, mas o crescimento econômico das cidades. E sim, também expliquei na hora passada para vocês sobre o termo metropolização. Quando é que se dá urbanização, lembra? Se dá quando a população da cidade supera o campo. Urbanização só ocorre quando a população da cidade supera o campo. Antes disso, não tem processo urbano. Processo urbano, que eu não me lembro de processo, esse processo se dá à medida que essa cidade supera o campo, ou seja, elas passam a ter não só mais gente, mas o peso econômico, político, cultural. E aí falei sobre a hierarquia urbana, a hierarquia, vem lá de cima os principais que são nas cidades globais, depois as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais. E por que existe uma hierarquia urbana? Porque existe o que é a hierarquia? É um grau de importância. Hierarquia urbana significa um grau de importância política, econômica, cultural. então lembra que eu falei para vocês na aula, eu disse, vamos supor hipoteticamente que os marcianos estivessem para invadir o Brasil, então eles estão lá com um raio apontando para duas cidades, São Paulo e João Pessoa. Eles só queriam usar um raio laser desse. Eles iriam usar em qual? Lógico, é a cidade mais importante e a nível de Brasil, lógico, que São Paulo é muito mais importante que João Pessoa. Por que? Porque ela tem um nível de desenvolvimento, um nível econômico, social, político, cultural, bem mais elevado. É uma cidade global. Hoje, na aula de hoje, eu falei sobre o quê? Falei sobre rede urbana, que é uma rede urbana. A rede urbana é um conjunto de cidades, é um conjunto de cidades. E se tem um exemplo que acontece aqui na região metropolitana de João Pessoa, João Pessoa, Santa Rita, Bahia e Cabedelo. Há uma ligação muito grande entre João Pessoa e Cabedelo. Falei o que é o rede urbana, depois falei para vocês as principais metrópoles nacionais, no grau de importância de crescimento econômico, de desenvolvimento e infraestrutura. Nós temos três grandes metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. E aí, terminei agora falando do setor financiário, que é o setor hoje mais importante da economia mundial nos países ricos. Lembrando, nos países pobres, o setor terciário, perdão, o setor mais importante, a base da economia do país pobre é a agricultura e a pecuária. O setor industrial hoje é menor, mas os países ricos, o setor secundário e o terciário são os principais. Então, portanto, hoje foi a aula, a nossa aula. E hoje vamos terminar agora essa alessão, vamos começar a segunda parte da aula, falando fazendo paletas nas páginas 225, 229 e 234. Lembrando, duas coisas. Primeiro que eu recebi até ontem a maioria dos trabalhos do sétimo ano. Algumas pessoas estavam fazendo errado porque estavam mandando, teve o que mandou o trabalho primeiro, disse que ia mandar para usar. E teve o que mandou suas respostas. Você teve que mandar o nome, a dobra e as respostas. poucas pessoas deixaram de mandar, mas não foram todas que mandaram. Tem gente que não mandou e o prazo já encerrou. Nessas tarefas de hoje, a gente está concluindo praticamente a qualitativa. Então, vamos agora, pega o livro, página 225. 225. E aí, como é que a gente vai saber? Durante a aula, vocês vão dar um ok, eu me diria que vocês vão fazer, eu vou colocar, perdão. Você vai começar a fazer, como é que eu vou acompanhar? No presente, tipo assim, o Wilton, brincadeira, está fazendo tarefa, acompanhando, coloca o presente. o Genival está fazendo, coloca o presente. Então, livro, página 225. Lembrando aqui algumas das atividades de 1900, acho que eu já não fiz. 225, questão de número 1. Aqui, página 225, questão 1. Vou ler e vocês vão começar a fazer e aí, vou dar 2 minutos para cada tempo. Segundo o artigo, esse que começa, aqui, valor da produção agropecuária no Brasil em 2017. Aliás, perdão, os produtos que apresentam o melhor desempenho são algodão, então, vocês vão ler esse artigo, diz assim, segundo o artigo, o principal fator de aumento da produção agropecuária, ainda é na parte 225, um assunto relacionado ao espaço agrado. Foi a agricultura. Ponto. Pergunta, como foi a participação da produção da pecuária em 2017? A segunda questão é, quais recursos naturais contribuem para a boa produtividade da agricultura no Brasil? Minha terceira, paterna, em 1985. O texto também afirma que a região de sul e centro-arela se deixava na produção da pecuária brasileira. São as mesmas regiões que se deixavam na produção da pecuária de 2016. Aí, perdão, são as mesmas regiões que se deixavam na produção da pecuária de 2016. Aí, vocês vão dizer qual dessas duas regiões, preste atenção, na questão número de você, três, quais das duas regiões, sul e centro-arela, é a mais, que tem a maior representatividade na pecuária na sua, eu expliquei isso, vou repetir, na questão três, ele vai citar aqui o sul e o centro-arela, são as principais cidades, regiões, no setor da pecuária, mas a minha pergunta final é para saber qual das duas tem a maior representatividade na agropecuária brasileira. Então, respondam aí, e a pouco dou as respostas. Aí, vocês vão também responder agora a parte 229, a parte 229, também a gente já viu, já foi feita em classe, não sei se todos fizeram, começa falando sobre o que é água indústria familiar. Então, vamos primeiro fazer as duas recíclicas, aí eu vou explicar o que é a água indústria familiar para vocês, tá? Então, vamos fazer as duas recíclicas, mas isso só faz, vocês vão colocando lá presente, tá? Por favor, comece a fazer. Vou tomar uma aguinha e volto em um minutinho. já voltando, vamos lá? Creio que já deu para responder a questão 1. Segundo o artigo, o principal fator do aumento da produção agropecuária foi a agricultura. Como foi a participação da produção da pecuária em 2017? Então, preste atenção. Ele fala aqui sobre o principal representante setor econômico naquele ano que cresceu no Brasil que é a agricultura, mas ele pergunta a pecuária, qual foi o percentual do crescimento da pecuária. O livro traz para vocês, tá? Então, no caso, a pecuária foi de 2 a 9%, a agricultura e pecuária de 2 a 9%. Então, coloca lá. A produção da agropecuária, ou seja, que engloba as duas logo a agricultura pecuária, ela, a produção da agropecuária foi de 2 a 9%. Eu vou explicar o porquê de 2 a 9%. Coloca aí. A produção da agropecuária foi de 2 a 9%. Houve regiões em que a produção, o crescimento da agropecuária naquela região representou do pico brasileiro 3%, mas teve regiões que representou 9%. Por exemplo, a principal região da pecuária do Brasil é a região centro-oeste, mas o setor agrícola é a região sudeste. Então, bota aí de 2 a 9%. A segunda questão, quais são os recursos naturais que contribuem para a boa produtividade da agricultura? Basicamente, três. Nessa questão, basicamente, existem três recursos naturais que são fundamentais para o crescimento da agricultura no Brasil. Não sei se vocês colocaram aí, mas se não colocaram, coloquem agora. Três. Primeiro, solo fértil. Solo fértil. Bota aí. Primeiro, se não houver um solo, nem a agricultura vai prosperar, nem a pecuária, porque se o solo não for fértil, você não vai ter alimento para ir para o gato, você tem que comprar. Então, isso vai interferir na produção. Solo fértil, primeiro, isso nós estamos na página 25, questão 2. Solo fértil. É evidente que tem que ter a questão do clima. Se o clima fosse árduo, você não vai ter a produção agrícola. Então, clima, solo fértil e a disponibilidade de água. Depois você vai ter tecnologia, semente selecionada, enfim, mas no geral, preste atenção, no geral, preste atenção, para que um processo agrícola, uma região, um país, ele prospere, ele seja importante, tenha um forte crescimento, precisa de alguns fatores, eu vou citar os três, que são naturais, que são principais. Clima, solo fértil e água. Se você não tiver água nem sol fértil, vai dificultar. Não é o imbecil. Lembre-se, não sei se eu expliquei para vocês, mas é um assunto que eu expliquei no pessoal do ensino médio. Por exemplo, Israel. Israel é um país lá da Ásia, fica do Oriente e Médio, é uma região árida, chove pouco, porque o sol é pedagoso, o sol não é bom, mas eles têm uma boa para o sol agrícola. Mas como, professor? Eles não têm clima favorável, não têm o sol favorável, mas têm o quê? Têm tecnologia, tecnologia para investir em irrigação, e vão irrigando a terra com máquinas pesadas, então tecnologia e cimentos relacionados. Mas lógico que a produção dele não é tão boa quanto a do Brasil. Então, basicamente, preste atenção, basicamente, para que a produção agrícola, e aí eu vou dar a resposta, ela seja importante para o Cris, tem que ter três fatores. A resposta, que eu preciso colocar agora, são quais são os principais fatores naturais? clima, disponibilidade de água e solo fértil. Tá? Importante, questão dois, clima, disponibilidade de água e solo fértil. Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.